É o barca na batida, neguinho É o neguinho, o óleo diesel É o Luca da Zeo, desproco É o gelado, a margem Vou deixar o som ligado pra você poder gritar Então pode fazer zoada que ninguém vai escutar A tua buceta vai ficar, ela vai ficar Lixada vermelha e do momento de tanta pica que vai levar Viu, tu gemera me louco Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Isso aqui não é macumba Viu, tu gemera me louco 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 E aí, 10G parceiro Viu, tu gemera me louco 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 Vai com você 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 Vê tu gemela, me louco Vê tu gemela, me louco Vê tu gemela, me louco E a igreja é parceiro Profita demais, vou achar tua dúvida Tá encheu no beat Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar É pirata que tu queres Isso aqui não é malta